Fala bacharel do Botiquinho, sejam muito bem-vindos a mais uma Gameplay. Hoje vamos disputar o GP da França. Uma coisa eu posso prometer, eu acho que vai ser mais emocionante do que o GP da França real que nós tivemos em 2019. Eu acho que não é muito difícil isso, mas espero que eu consiga fazer uma boa corrida, que eu consiga, quem sabe, até pontuar. Faz tempo que eu não pontuo, eu pontuei só na China, eu acho que já passou da hora de eu pontuar novamente. Espero que eu consiga. Vamos lá então para a classificação. Vamos lá. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí